Bora Todos os pulos chegaram Sabe o que sabe o que os problemas fizeram? Ouça Enganaram nossos ancestrais Os nossos pais Conspeio e joias Especarias e pouco mais Serviaram do mundo É perigo e o preconceito Nos chamaram de animais Nos trataram de pretos Vilaram nossas mulheres Sobretudo na religião Cometeram horrível Pecado na história As tradição nos impuseram Língua e sarabé Provinentes do latim E dividimos a vida dos pedaços Na conferência de Berlim Mudaram nossa culinária Indumentária arquitetura Queriam acabar com a nossa raiz A nossa cultura Semearam o bote E a escorque entre os mãos Nos tornamos atual O mundo limpava nos mãos Na esfera Vieram morrer os grandes Alvos altruístas Que não concordavam com aquilo E viravam abolicionistas Trudaram o nosso rádio E acabaram o nosso caminão Os colores fugiram E ficavam nessa confusão Amém 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 Será que nós fizemos diferente O novo aplicado O novo aplicado O novo aplicado O novo aplicado Depois de cinco séculos Ganhamos a liberdade Poderíamos tendo em volta A nossa dignidade Mas não Levantamos tuplicamente Nos aos outros O genocídio nos manda Nos matamos como todos Temos convictos Por quase todo o continente Semeando vivas E órfãos Pessoas carentes A fome na somalha Continua garropante O abuso na política Continua rostrante O épocínio O novo aplicado No mundo A malária Matou uma criança Em cada trinta segundo A síndrome de epidemia Na África Sucreada Trinta milhões Deputada Entre o centro Botsuana A UASA Tem que passar No mundo No mundo Cabo nos problemas Com o meu desporto Governante Segue crescendo As custas do povo Esperando que Deus traga O seu mundo novo É One way One way One way África chora É Trope Samu na casa África chora Trope Samu! Quando o rap foi inventado Não era pra ser assim Quando o cu começou Não queria esse fim De transformar o rap Nessa música comercial Se é de falsidade Como a festa de natal O rap não foi inventado para ser um estilo de traficantes, prostitutas, de ladrões, de burros, ignorantes De pessoas decadentes e de homens sem juízo Eu tenho certeza que o rap não foi criado para isso O rap não foi criado para ter essa música banal, sensacional E com conteúdo sensual, com trovesse satânica Homem da monte política que nunca mostra soluções, só se critica O rap não foi inventado apenas para pessoas pretas, ignorantes, atrasadas e analfabetas Não é música para se mostrar os céus das cuecas Nem dão um pouco para falar sobre o clube de discoteca Faz um pouco, tá bom? Toma só na casa, no bar da música DJ, solo, solo Isso é rap de Majoleira Rap adulto Isso é rap de discoteca Esse som que digo a todos os famadores de hip-hop Eu sou invariado em vertentes B-boys, DJs, gafeteres, MC Já lá vão mais de três décadas que o fenômeno começou Nos retos dos Estados Unidos se manifestou No meio da opressão, uma semente se plantou E a raiz virou árvore, seu fruto se espalhou Nas mãos de Kulek, o voo de Bombata, Patrick, Enemy Flex, and W-A, Party, Run, MC O mundo viu nascer a maior manifestação cultural Que rodou pelo mundo todo, com direitos de instrumental Na França, MDM, IM, MC, Solar Com raízes africanas de caipenas a misturar No Brasil, em ponto, cultura da rua Algo rua, entrosse daí de racionais Fax Sound, DJ Boom, Dexter, Gabriel, MD, Bill, Marcelo, D2 Sou adultário, preta Giza e a noiva do caos E agora surgiram os b-boys em finais de 80 Mas o net todo é recorpo nos princípios de 90 Dançarino e Blackdance que viraram UFC Adelto em Perifari, cidade alta, vira X Sou saco, os discos e unidinhos Black Buda, pobres em Cuba, todas as ruas E eu vou te acertar, e na área E todo aquele mundo, o nosso Zé de Ocet Ação positiva, atitude, D-4, 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 D-4 Durante uma nova organização, com novos sucessos Com os movidos, com os 10 vídeos, com o F&M Express Tem a fomperi, Mataflack, MCK, Rural TV Sem menos, quadro 8, via via, clique em V Nkma, boiceta, tira, fira, gala, é este mais Qualização, rap, tribo dos animais, nacionais Vila, pressa, polivalentes, a gradua e papo chegou Vila, rhyme, pôr no cúco, todos nesses bb show O time, todos no mercado, votos feminina Dona Kellga, pé, prodigio, viagem, diria B-boys, corrução, perigona, esquadrão C Vida e gays, da quem se quer, e descuver Honra, respeito, essa é a nossa cultura Nós temos uns garras e dança aí, beleza Honra, respeito, essa é a nossa cultura Nós temos uns garras e dança aí, beleza Dois viriam técnica da confusão, separação, imitação De ação, do bifo, do amor, de deputação Se é um distante, é um solto, rapa que viria o fim Messa, anos 4, já deu, gira aí, um ciclo de fim 2004, o nosso silêncio foi quebrado Por um time de recalibre, precisamos todos talentados Muita raiva virou de siluca, e aumenta a soma de morro Somos spirit, life e eva, os senhores do terror Memo, coleto de luxo, nós comemos romênia Muitas mãos é surpresa, mas com bifes, equines e tafim O álcool é uma globina, tabaco, chamem o doutor bar Põe o som no monastério, põe o doutor bar As guardas de leis são uma piseiração de cano Comprado, nossa flecha e boioba Nosso reino é pouco negro Nosso trigo é cego, nosso medo É crônico, é cigo, velha negra É mágoa, é brônico, somos fecno, mania, checo E rap na esquina, no corrento, PSA Contraí, extremista, será possível Nos tornar-se uma só razão É preciso o cérebro entender o x da questão Então então que a ordem Viva a hipopulação Viva a hipopulação Põe a fila vocação Põe a fila vocação